Vou falar de um caso que está repercutindo, que é o caso Miguel, né? Se trata de uma mãe e de uma madrasta, foram condenadas a mais de 50 anos de prisão, por matar um garotinho. A mãe, ela chora em depoimento à polícia, ela fala que ela é um monstro. Eu vou colocar já já o que ela fala, mas só para voltar e relembrar esse caso, o corpo de Miguel teria sido colocado em uma mala e jogado em um rio, o rio Tramandaí. Tramandaí. O menino nunca foi encontrado até hoje. As duas réis estão presas preventivamente desde então. E agora foram condenadas a mais de 50 anos de prisão, tanto a mãe quanto a madrasta. Elas tinham um caso amoroso, né? Um caso lésbico. E aí ela teria pegado o filho, enfim, junto com a companheira. Enfim, esse garoto nem encontrado foi, só temos fotos para relembrar ele, né? Garotinho pequenininho, que infelizmente perdeu a vida. Volta o vídeo do início, áudio aberto, para a gente ver o depoimento dessa mãe, se assim podemos chamar de mãe. Volta o vídeo aí. Isso, coloca. Por um milésimo de segundo, ouvi a seguinte frase, mamãe, eu te perdoo e eu te amo. Tu sabia que o teu filho ficava de castigo dentro do armário? Teve algumas vezes que ela falou, só que eu não levei a sério. Na verdade, nenhuma pessoa em sua consciência leva isso a sério. Porque uma pessoa em sua consciência não perende uma criança de 7 anos no roupeiro. Não é normal. Eu sou um monstro. Eu sou um monstro. Na verdade, eu sou muito monstro. Começou com ela amarrando ele na cama, depois ela botou dentro do guarda-roupa. Era mais fácil botar o muri para a rua e fechar a porta e entregar o muri e ir para a cidade. Ela não queria. Ela dizia que não gostava mais dele, que não amava mais ele. Porque tu já viu mais de um mês que a tua mãe não vai fazer **** nenhuma para ti e tu continua. Por quê? Porque eu acho que a minha orelha vai cansar e vai fazer tudo para mim de novo. Tu não tem limite? Sim. Alto? É. Pois então. Eu vou te cuidar. Se a tua mãe chegar e tu te mijar, eu te desmonto, ó, Paula. Eu te desmonto, eu te desmonto, eu te desmonto e tu vai sair todo... Eu não queria. Eu e o Miguel deitado. Ele estava todo gelado, todo roxo. Eu mudei para ela e... E eu perguntei o que tinha acontecido. E ela simplesmente falou que ele estava morto. O Miguel estava roxo e duro. Como que eu ia ir para algum lugar e dizer que eu não mudei? Que eu só dei fogo sentindo para o meu filho e ele morreu com fogo sentindo, que era um remédio que ele nunca tinha tomado. Então eu peguei ele no colo. Ele não estava vestido adequado, estava frio. Eu vesti. Um casaco bem quentinho, botei uma calça quente, meia. A gente tinha que fazer alguma coisa. Eu não quero. E eu peguei. Ele estava quentinho. Ele estava acasalhado. E eu peguei e botei. Eu botei ele lá. Eu botei ele e eu me peguei. Eu morri. Foi tu que colocou o filho dentro da mala? Ai. Todo o trajeto, o caminho das câmeras demonstra que foste tu quem carregaste a mala o tempo todo. Por que que tu carrega essa mala o tempo todo? Naquele momento eu estava vendo o meu filho. O meu filho estava morto. Aquela mala era o cachorzinho dele. E eu não podia deixar ninguém mais carregar. Porque a culpa era minha. O filho era meu. A responsabilidade era minha. Então era eu que tinha que carregar. Quando ele ia apanhar, ela falava que se ele gritasse, ele ia apanhar mais. E teve um dia que ele gritou muito alto. Tá, e tu ficava fazendo o que? Assistindo isso? Não, não. Eu me metia tudo, mas eu levava pau junto. Porque ela era muito forte. Tá, mas aí tu também não gritava. Eu? Gritava. Teve um dia que ela meteu os dois dedos dela dentro da minha garganta. Eu gritei socorro, ninguém me ajudou. Então os vizinhos ouviam? Sim, dava pra ouvir. Dava pra ouvir, porque ela batia. Foi algemada dentro ou fora de casa? Foi algemada fora. O que que acontece ali? Ali eu comecei a ser espancada. O que veio todo de farda aqui hoje. Ele fez tudo e mais um pouco. E acredito que todos aqui vão concordar com o que ele fez. Até eu concordo com o que ele fez. Ele me amulentou a pau. Tá? Foi saco na cabeça. Ele agarrava no meu pescoço. Ele é tri mais alto do que eu e mais forte do que eu. Por mais que eu tivesse 30 quilos mais gorda na época. Tá? Ele me levantava pra cima. Eu tinha que chutar as pernas dele pra ele me largar. Por dois segundos, aquele policial fordado parou. E aí que eu comecei a falar. Pois é, qual é a história do irmão que eu não entendi? Dizendo a própria mãe dela. Que a Yasmin tinha 10 anos. E o Guri tinha 16. E ele morreu afogado. E disse que ele pediu ajuda. E a Yasmin não deu. Então, vamos lá.